Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia Jaimini e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Darakarca posicionado na Casa 5. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Na Astrologia Jaimini, o Darakarca significa o indicador do seu cônjuge. Dara em sânscrito significa cônjuge e Karca é indicador. Então quando nós juntamos a expressão Darakarca significa o indicador do seu cônjuge, é o destino da sua vida amorosa. O que te aguarda no amor para essa vida é a personalidade do seu cônjuge, a disposição física dele e o que você acha atraente no cônjuge, o que você busca no casamento. Quando se fala sobre vida amorosa, as pessoas pensam que eu estou falando da posição do Darakarca no mapa na Vamsha, e eu não estou falando do mapa na Vamsha. Eu estou falando da posição do Darakarca posicionado na Casa 5 do seu mapa natal, que é conhecido também como Mapa, Rashi, ou Divisional 1, ou Harmônico 1, ou simplesmente D1. E pode ser qualquer um dos oito planetas, o seu Darakarca. Desde os luminares, como o Sol ou a Lua, as estrelas vagantes, Mercúrio, Vênus, Júpiter ou Saturno, ou até mesmo o Nodo Norte da Lua, o Rahu. Pode ser qualquer um destes que eu falei. Mas, nesse vídeo, eu não vou focar nos efeitos de cada um desses planetas na Casa 5, mas sim o que o Darakarca produz em si e puramente na Casa 5. E, embora você possa ter o seu Darakarca ocupando o quinto signo contado a partir do seu Ascendente, não significa necessariamente que ele vai estar na Casa 5. Porque, para você sentir o Darakarca afetando a sua Casa 5, você precisa ter o Darakarca na cúspide da Casa 5. E, como você resolve isso, você tem que verificar o mapa Bava-Challit do seu mapa natal. Porque o mapa Bava tem a função de medir as cúspides das Casas. Então, é por este mapa que você vê se o seu Darakarca está, de fato, na cúspide da Casa 5. E o conceito de Darakarca se aplica única e exclusivamente para a Astrologia Sideral. Porque o Darakarca é o astro que ocupa o grau mais baixo em longitude, de acordo com o Zodíaco Sideral. Então, essa aula não serve para a Astrologia Tropical. E, dentro da Astrologia Sideral, essa posição se aplica única e exclusivamente para o seu Darakarca calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico zero grau de Sagitário. É muito específico a instrução que eu estou dando para você. Então, se você está calculando seu Darakarca de acordo com a Ayanamsha Lahiri, eu vou pedir para você desligar esse vídeo. Isso aí. Esse vídeo não é para você. Esse vídeo é apenas para quem tem o Darakarca na cúspide da Casa 5, calculado pela Ayanamsha Centro Galáctico zero grau de Sagitário. Então, se você não conseguiu dar conta das orientações técnicas, se você achou muito pesado, não precisa se desesperar. Eu tenho um tutorial que ajuda você a calcular o seu Darakarca. Então, se você não conhece esse tutorial, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um outro vídeo em que lá eu ensino o passo a passo de como você calcular os que eu estou falando. Aqui na capa tem escrito os oito carcas. Então, você acessa esse link. É um convite para você acessar esse link. E aí vai ensinar você a como encontrar a sua sequência dos oito carcas, ou como o Jaime chama, tiara carcas, que são os indicadores móveis. E você vai encontrar o seu Darakarca. Uma vez que você encontrar, você volta aqui que a gente pode dar continuidade ao vídeo. Então, passada a parte técnica, eu vou agora descrever o que é a Casa 5. A Casa 5 representa a casa do prazer e da nossa expressão genuína. É a expressão que vem do coração. Então, a Casa 5 é aquela área em que a gente não quer compartilhar com as outras pessoas o nosso brilho. É bem diferente da Casa 11, que representa grupos ou redes sociais, quando a gente se mescla com um grupo ou com várias pessoas. A Casa 5 é o contrário disso. É quando a gente sobe ao palco para mostrar os nossos próprios talentos, quem nós verdadeiramente somos, as nossas opiniões pessoais, as nossas opiniões genuínas. Então, a Casa 5 fala muito sobre também opiniões políticas, teorias políticas. Diferente da Casa 11, que é a Casa, de fato, do fazer político, das ONGs, dos partidos. A Casa 5 é mais a ver com teorias que moldam as nossas posições políticas. E representa também o elemento fogo. E o fogo representa fé, representa calor humano, representa inspiração divina. Então, essa Casa tem o objetivo de alcançar Dharma. E Dharma significa a lei cósmica. E também o que nos inspira a sermos melhores. Só que a Casa 5 é um Dharma um pouco diferente da Casa 1 e da 9. Porque a Casa 1 representa inspirações pessoais e a 9 inspirações sociais. E a Casa 5 é mais inspirações familiares. É uma casa, em certo sentido, mais, assim, introvertida. No sentido de que a Casa 5 ocupa o quadrante familiar. Então, é o que nos inspira a sermos melhores para com a nossa família. Então, é uma casa muito ortodoxa. E muito ligada ao passado, às tradições, à linhagem sanguínea da gente. Até mesmo os nossos antepassados já falecidos. Então, ela tem muito a ver com memória, com interesse por genética. Representa também os nossos filhos. A continuação da família, a expansão da família. Representa a criança, a nossa criança interior. Jogos, diversão, representa o namoro. Representa romances. O namoro é um conceito moderno. Porque antigamente as pessoas se casavam por casamentos de interesses. Então, a Casa 5, ela tem muito a ver com o romance, com cortejar as pessoas, com conhecer alguém, com a parte divertida do relacionamento. Então, caso você tenha o seu Dharakarka posicionado na Casa 5, ele vai estar representado pelas letras DK dentro desse triângulo aqui. Esse é um mapa do norte da Índia. E a Casa 5, ela está sempre posicionada nesse triângulo aqui. Então, o que esperar do seu destino no amor? O que esperar do seu cônjuge? O que você vai trazer para si? Você vai se casar com uma pessoa que é muito magnética. Que é muito radiante. Que é brilhante. Que chama muita atenção. Que é alegre. Que é divertida. Então, o seu cônjuge vai ser o centro da sua vida. Ele vai ser o centro das atenções. E ele é alguém de coração muito quente. De muito... Um coração muito grande, generoso e positivo. É uma pessoa que não gosta de negatividade. Então, o relacionamento vai ser um estímulo para você ser uma pessoa melhor. Porque a Casa 5 representa também os nossos créditos kármicos de vidas passadas. Então, qualquer planeta posicionado dentro da Casa 5 é abençoado. Então, você é uma pessoa abençoada em relacionamentos. Mas, você deve verificar qual é o estilo de planeta que está ocupando o posto de Darakarka. Que ele vai dar algumas implicações mais peculiares. Certo? Mas, assim... Em linhas gerais, a posição do Darakarka na 5 em si... É uma posição que ela fala de alguém que é privilegiado no amor. Então, você vai se casar com uma pessoa que é privilegiada. E, assim... Muito provavelmente, uma pessoa que é invejada, que é cobiçada. O seu cônjuge vai ser uma pessoa cobiçada. Por outras pessoas, assim... Que querem a mesma coisa. E o cônjuge vai ser uma pessoa, na via negativa, um pouco vaidosa e autocrático. De não querer... De não querer... De não querer... Assim, ceder. Ou mesmo... Não é tão democrático. Pode ser uma pessoa um pouco dominadora. De que é, assim... O centro das atenções na vida doméstica. Então, assim... Muito da sua vida doméstica pode... Assim, girar em torno desse cônjuge. Porque a casa 5, ela é uma casa fixa também. Então, qualquer planeta que vai numa casa fixa... A personalidade do cônjuge é fixa. Ele tende a não querer mudar. Então, por a casa 5 ser uma casa de fé... E de dharma... O que o seu cônjuge acredita... Os valores que ele segue... A religião... As visões políticas dele... Dificilmente ele vai mudar. O que ele é... É o que ele é. Então... Espere pouca mudança. Pouca flexibilidade. É um cônjuge que ele é ideologicamente inflexível. Então... É mais fácil de você... Se... Adaptar... A ele... Ou a ela... Do que o contrário. Esse cônjuge... Esse cônjuge... Vai ser alguém que... Não gosta de fazer coisas chatas. Ele não gosta... De fazer, assim... Tarefas domésticas. Ou... Até mesmo, assim... De trabalhar... De preferência... Você vai querer trabalhar com alguma coisa que é... Divertida... Ou criativa... Ou artística... Ou estética... E... Então... É uma pessoa, assim... Que não gosta... De rotina... Muito... Assim... De fazer... Coisas... É... Chatinhas... E de... Indiosicracias de rotina... Ele não vai querer fazer. É mais fácil ele contratar alguém... Para fazer as coisas da rotina... Ou... Jogar para você. Então... Pode ser um... Um cônjuge... Que ele... Coopera pouco... Na... É... Seres domésticos... Alegando que é... Que... Que fazer... Assim... Atividades domésticas... Atrapalha... Ele... Na sua própria criatividade... E de certa forma... É... Verdade... Assim... Você vai ter que dar muito espaço... Para ele... Ter diversão... Para ele ter criatividade... Porque se ele não tiver essa dose de diversão... Ele pode... Se desinteressar do relacionamento... Então... É muito comum... Dar a carga na casa 5... A... A... A relação... Ela não evoluir tanto para um casamento... Assim... Para... Uma relação assim... Que requer mais responsabilidade e compromisso... O cônjuge pode querer ficar adiando... Casamento... E ficar só no namoro... Porque o namoro... Ele é mais... Flexível... Ele é mais divertido... Ele não é tão sério... Ele é mais... Assim... É... Tem menos responsabilidades... Então... É... É... O cônjuge pode ser, inclusive... Um pouco preguiçoso também... Assim... De não querer... É... Se movimentar muito... Porque como eu falei... É uma casa fixa... Então o cônjuge... Ele não vai querer se movimentar muito... Pela casa... Pode ser que... Ele queira uma cama muito confortável... Uma cama de casal para vocês... Ficar muito tempo na cama... Não querer se levantar... Querer ficar no sofá... Então assim... Você vai precisar estimulá-lo... Às vezes... A querer se movimentar mais... É... O... O sexo... Desse... Cônjuge... Vai ser muito generoso... É uma pessoa assim... Que tem muita potência... E muita virilidade... Porque... A casa 5... Ela rege virilidade... Rege... Potência sexual... Porque... Nessa casa onde... Os filhos são feitos... Então ela é uma casa de sexo também... Então ela é uma casa... Conduzente... Para as coisas que o Darakarka quer... Que é relacionamento... Então é um cônjuge que é muito... Que é muito tórrido... Que é um amante tórrido... Que pode ser muito assim... É... Muito bom namorado... Um bom namorado... Uma boa namorada... De gostar muito de beijar... De gostar muito de sexo... De gostar assim... De várias sessões de sexo... É... É... É alguém que é... Criativo no sexo... Mas... É uma pessoa assim... Que é muito ortodoxa no sexo... Que não gosta muito de... Coisas... Muito... Tabus... Ou bizarras... No sexo... É uma pessoa assim... Que é mais... É... Ortodoxa... Então... Ao mesmo tempo que ele é muito... Sexual... Mas ele é muito respeitoso também... Dos limites... Dos seus limites na cama... Então ele vai esperar esse respeito... De volta... E... É... É... Esse cônjuge... Ele vai gostar muito de repetição... Então assim... Quando o sexo... Ao encaixe... Ele não vai querer mudar... O jeito de fazer sexo... Na verdade... Tudo que traz prazer e alegria pra ele... Ele não vai querer mudar... Então assim... Os filmes... As músicas... Ele tende a ser muito previsível... Então assim... Uma vez que você entende o que o agrada... E você mantiver... O combate daquilo ali... Pra ele tá bom... Então assim... Essa é uma posição que causa muita intolerância a mudanças... Ele não vai querer mudanças... Isso pode incomodá-lo... Porque isso tira ele do controle da rotina... E isso pode bagunçar a criatividade dele... Então assim... Procure não mudar... Muito assim... Procure não fazer muitas coisas inusitadas... Não... Essa é uma posição assim... Muito ortodoxa... Pro... Pro cônjuge... Ele não gosta de coisas estranhas... Ou... Assim... Negativamente surpresas... O cônjuge... Ele vai ter muito interesse por genética... E assim... É... Ele vai... É... Escolher você muito por causa da genética... Porque ele... Gosta da sua genética... E você também... Você se interessa muito pela questão da genética... Então existem certos traços genéticos... Que você valoriza... E você escolhe um parceiro muito pelos traços genéticos... Porque essa casa era muito focada... Em reprodução... E em filhos... Então... Muito da escolha de relacionamento vai ser assim... Eu quero um bom gene para passar para os meus filhos... Então... O âmago desse relacionamento vai ser filhos... Vai ser o que realmente vai convencer o seu cônjuge... A sair do nível do namoro... Para o casamento... Então é muito comum... O dar a carga na casa 5... A pessoa já se casar... Estando grávida... Assim... Estou me casando só porque estou grávida... Então... Depois que o filho nasce... O foco central da relação... Passa a ser o filho... E... Essa... É uma posição que... Traz um cônjuge que gosta muito de criança... Então assim... Você não gostar de crianças... Pode ser uma coisa que... Ou afugente... Ou assim... Você tem um comportamento rabugento... Um comportamento assim... Sem senso de humor... Uma pessoa... Se você não gosta de jogos... Se você não tem senso de humor... Se você não gosta de esportes... De diversão... Se você é uma pessoa que está o tempo inteiro reclamando... É... É muito provável que ele nem queira... Se casar com você... Então assim... É... Gostar de criança... Gostar de... É... Ser alegre... Ser feliz... É muito importante... Para o seu cônjuge... Para a relação evoluir... E o cônjuge... Ele vai ser muito ligado em... Destruir negatividades em sua vida... Então é uma pessoa que... Vai te ajudar muito a... Destruir negatividades... Assim de... Se você tem algum... Mal hábito... O seu cônjuge... Ele vai te pegar muito no seu pé... Em relação àquilo... Se você... Por exemplo... Fuma... Ele vai ficar enchendo o seu saco... Até você largar o cigarro... Se você tem assim... Maus hábitos de higiene... Ele vai tentar corrigir isso em você... Assim como ele pode melhorar você... É um cônjuge que ele é muito exigente... Porque ele é... Se acha de alto nível... Então ele vai... Querer uma... Algo que esteja à altura dele... Então ele vai tentar... Melhorar você... Essa é uma posição também... É... Muito assim... Nobre... Para se ter... Ou dar a carca... Então assim... O cônjuge pode ser uma pessoa... Assim... Literalmente... Da nobreza... Ou assim... De uma nobreza decadente... Ou que não existe mais... Ou de viver como se fosse da nobreza... Como se fosse... É solene da realeza... Então... É... O seu cônjuge pode inclusive se destacar mais... Assim... Do que você... Ou querer... É... Querer... Assim... Ser... O foco... Da atenção na sua vida... Então... Assim... A única coisa que... Pode... É... Atrapalhar esse relacionamento... É... Justamente... Deixar a criança... Morrer... A alegria morrer... Então... Sempre... Traga... É... A sua criança interior para esse relacionamento... Não... Não seja negativo... E não... O critique... Ele é muito... Vai ser... Você vai atrair uma pessoa que é muito sensível à crítica também... E... O cônjuge vai ser uma pessoa muito espiritual... E pode ser que ele seja ligado em práticas espirituais... Como yoga... Mantras... Ou que estude alguma tradição... Sagrada... Alguma tradição renomada... Então... Estudos de astrologia... De autoajuda... De autoconhecimento... Então... O... O cônjuge... Ele pode trazer um pouco de espiritualidade... E de... E de querer que você acompanhe ele nessas buscas espirituais... É... É... Opiniões políticas... Vai ser uma coisa muito importante para ele também... Então... Uma outra coisa que pode... Prejudicar essa relação... É quando vocês têm opiniões políticas que divergem demais... Lógico... É impossível a gente se relacionar com uma pessoa que vai concordar 100% das vezes... Com a gente... Mas assim... É importante que vocês tenham uma boa dose de compatibilidade ideológica... Porque assim... Se houver muita divergência ideológica... Em questões de política... Em questões de religião ou de espiritualidade... Isso pode ser também um outro motivo de uma separação... Tá certo? Então... Assim... De maneira geral... Essa é uma posição assim... Muito... Conduzente para as coisas do Aracarca... Verdadeiramente traz um... Um cônjuge muito magnético... Muito libidinoso... Muito potente... Muito ortodoxo... Generoso e nobre... Tá certo? Então... Com isso... Eu gostaria de fechar... Se você é novo aqui no canal... Não esqueça de se inscrever... De dar um joinha embaixo da tela... Eu posso ouvir de Astrologia todos os dias... E seja sempre ligado para você não perder nada... Muito obrigado pela atenção... E nos vemos na próxima... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho